Acorda, Gabriel, com a sua comida! Você pode pôr aqui, o fogão vou acender Uma receita nova eu vou fazer Jujuba vai virar toicinho, depois que eu fritar Me ajuda aqui a descongelar Vontade, que fome é seu Não é feijão, mas pareceu Tem como pôr, mas macarrão não encheu Agora eu vou sentar pra comer O verde não pode esquecer Meu filho é bom pra crescer Meu filho evita adorcer Tem como eu voltar a adormecer Tem como eu trocar com você Brócolis não vou querer Isso é castigo, pai Wilson Total Inscrevam-se